A CIDADE NO BRASIL Du fond du coeur, merci, je prierai pour vous Du fond du coeur, merci, je prierai pour vous Nous parlons au nom de la naçon, montrez-vous Je ne crois pas, nous avons vu le Civet en un an et nous allons le laisser Et seulement parce que son nom ne sont pas dans un petit peu de papier La heure n'est pas cette Il y a beaucoup de variables, beaucoup de portes Je ne sais pas, je ne sais pas la Vou lá meu amigo Então o que vai acontecer Desculpe Desculpe Melhor O que é isso? E aí Levamos esse arquivo cheio de registros ao Mirabó, com o qual ele não falar nada. Não parecem gostar muito dele. Ele é um político. Vê-se como um grande pastor. E aí 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 E aí, Arnaud! Arnaud, olá! Arnaud? Arnaud, olá! Arnaud, olá! Arnaud, olá! Arnaud! Yolanda! Falcan! Fez-e-ond nur! Quanto! Te escudiram! Beleza! Éstrangue... Manifé! Algo! Certains! Ele pode fazer parte disso aqui. Ele diria que há de agitar. Não há nada, por que o mundo! Seja logo, não há um agitação? Não há nada que justifique minha presença aqui. Você pensou me fazer medo com esses dois travin? Não, você me conhece mal, meu irmão. Rápido, venha conosco. Bem, fico feliz em te ver aqui hoje, cidadão. Dizem... Dizem... Bem, fico feliz. Traidor, morre! Pararam! Não tens como escapar! As duas são nossas! Não tens como escapar! 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 Ah! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.